Oi gente, tudo bem com você? Meu nome aqui, Oliver Neto e hoje, hoje eu vou falar a evolução que como o Sonic completou os 30 anos, então vamos nessa. Tudo começou em 1991, que a SEGA... Gente, eu vou falar de novo porque eu fiz errado. Tudo começou em 1991, que é onde a SEGA queria fazer o jogo do Sonic. E depois de outro ano, eles lançaram um outro clássico, que é Sonic 3, The Dead Red Rock 2. Esse é o meu favorito game, que tem um personagem que se chama Tails. E o Sonic CD tem a adiação de Metal Sonic com Robotnik, porque ele parece igual ao Sonic, mas só que ele capturou a N. E o Sonic 3, o Sonic deveria ser a outra versão dessa, que é o Sonic & Knuckles. Desde esse ano, em 1996, não é tudo em 3D, é um pouquinho clássico, que o nome é Sonic 3, 3D Blast. Esse jogo, ele deveria ser um pouquinho 3D, com as cartinhas falando nos quadrinhos. E o Sonic Adventure foi lançado em 1998, que deveria ser o Sonic um pouquinho diferente. Aí, eles fizeram um outro em 2001, do Sonic Adventure, que é o Sonic Adventure 2, pelo novo personagem conhecido, Shadow. Porque é igual ao do Sonic 3, porque o Sonic 3 tem um personagem que se chama Knuckles, esqueci de falar isso. O Sonic Heroes é aquele que você tem em 3 times, cada time, que é o time do Sonic, cada time. Em Demi 5, não deveria ser o jogo do Sonic, é só o jogo do Shadow. Em Demi 6, foi igual essa palavra de 1991, que é o Sonic The Hedgehog, que deveria ser o novo personagem, que é o Silver, que é aquele ali, que eu não sei, eu esqueci. E agora, em 2011, o meu jogo favorito, que é o Sonic Geração. Gente, esse jogo é meu favorito, por quê? Porque trouxe o Sonic Clássico de volta, porque ele é muito fofinho. E agora, em 2017, o meu jogo também favorito, que é o Sonic Mania. Até tem o Sonic Mania Plus, que não tem mais o Sonic Mania 2, porque foi cancelado o Sonic Mania 2. Agora chegou de 2021, o jogo que tem hoje, pra celular e Android. O Sonic 4! Gente, não existe o Sonic 5. É, mas se tiver o Sonic 5, ele fica muito louco. Porque essa parte aqui foi igual ao do Sonic 2. E foi assim que o Sonic se tornou os 30 anos do Sonic, de aniversário. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Porque isso daí, só devia falar, só devia faltar o Sonic R, que é o jogo igual. Até o Tia Sonic Racing. Até o Sonic Mania Plus, que eu esqueci. Gente, deixa o like se você gostou da evolução de como o Sonic fez os 30 anos.